Oi, queridos alunos, eu sou o José Elias. Vamos resolver mais uma questão da prova do concurso para Sargento da Polícia Militar, realizada pela VUNESP agora em 2015. Uma questão de geometria. Veja o enunciado da questão. Polícia Militar São Paulo, Escola Superior de Sargentos. Concurso interno, Sargento VUNESP 2015. Considere uma circunferência de centro A e um triângulo de vértices B, C e D, pertencentes a essa circunferência, sendo ponto A pertencente ao lado BC, conforme apresenta a figura. Sabendo que o lado BD mede 8 cm, e que a área da região plana limitada pelo triângulo mede 24 cm², então, é verdade que o raio da circunferência em centímetros mede, vamos à solução. Bem, solução, solução. Nós temos a figura. A figura apresenta uma circunferência de centro A. Você encontra aqui o centro A e um triângulo escrito nessa circunferência, com vértices B, C e D. Ora, a questão diz que esse lado BC passa pelo ponto A. Como A é o centro da circunferência, o lado BC passa pelo centro da circunferência. Isso significa que BC é o diâmetro da circunferência. Então, ele é o diâmetro da circunferência. E você sabe que quando você tem um triângulo escrito numa circunferência, e um dos lados é o diâmetro, esse triângulo é um triângulo retângulo. Logo, este triângulo BCD, ele é retângulo. Retângulo aqui no vértice D. Então, temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui em D. Ora, já que é um triângulo retângulo, temos o cateto EBD, outro cateto é CD, e a hipotenusa é BC. Vou chamar esse cateto BD de C. Vou chamar esse cateto CD de B. E todo este lado BC será a hipotenusa, que eu vou chamar de A. Temos o triângulo retângulo com os catetos BC e a hipotenusa A. Mas a questão disse que o lado BD mede 8 centímetros. Portanto, é a medida desse cateto C, que é o lado BD, é igual a 8 centímetros. Vamos precisar achar esse cateto B. Quanto vale o B? Para achar o B, a questão informou que a área desse triângulo mede 24 centímetros quadrados. Como o triângulo é retângulo, eu sei que a área de um triângulo retângulo é igual ao produto dos catetos dividido por 2. Logo, essa área é igual a BC dividido por 2. Mas essa área é igual a 24 centímetros quadrados. E o cateto C vale 8. Então, temos B vezes 8 sobre 2 é igual a 24. Você pode simplificar 8 por 2, vai dar 4. Logo, nós temos que B vezes 4, que é 4B, é igual a 24. Logo, o cateto B vale 24 dividido por 4. Logo, esse cateto B mede 6. 6 centímetros. Então, o cateto B mede 6 centímetros. Portanto, temos que esse cateto mede 6 centímetros. Já sabíamos que é um triângulo retângulo, onde um cateto mede 8, outro cateto mede 6. Precisamos encontrar a hipotenusa, que vai ser o lado BC. Para encontrar a hipotenusa, podemos usar a propriedade do triângulo pitagórico ou aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos recorrer ao Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa, A², é igual à soma dos quadrados dos catetos. B² mais C². Portanto, a hipotenusa ao quadrado, A², é igual a B², que é 6², mais C², que é 8². Portanto, A² é igual a 36 mais 64. Logo, A² é igual a 100. Portanto, a hipotenusa A vale raiz de 100. Isso quer dizer que essa hipotenusa A vale 10. A hipotenusa vale 10 centímetros. Já que BC é hipotenusa, vale 10 centímetros. Mas temos que o A é o centro da circunferência, pois BC é o diâmetro. Isso quer dizer que essa medida AB é igual à medida CA, que representa o raio. Como o lado BC vale 10, aqui CA vale 5 e AB vale 5, que é o raio. A pergunta foi o raio da circunferência. resposta, o raio da circunferência é a medida CA ou a medida B. O raio é igual a 5 centímetros. A alternativa correta encontramos na letra D de dado. Letra D de dado na questão para o concurso de sargento com o concurso interno 2015. Letra D de dado. Uma questão de geometria, onde você calcula a área e Pitágoras. Espero que você tenha acompanhado. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e assista as aulas de matemática e raciocínio lógico. Aguardo vocês para a próxima questão. Felicidades e boa sorte. Obrigado e até lá. Abertura 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 E aí